Sumi uma vida pra refletir meu fim das nessa terra Chorei quando percebi que o homem é homem sem guerra Enquanto os pássaros voam, as armas cantam Qualquer coisa, pinta o barulho pra nós aí rapaziada Solta aquele pente e fala nóis Ei, 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 ei Que não levanta a mão, que não levanta a mão Buscando as crimes que existem na mão Geral levanta a mão, geral levanta a mão O último é no assino e senti o grato Esse é o new house, mas mano sem sua brasa Você é o new house, mas sem house Que o rap não é sua casa Já sai, meu mano, é tipo show, espero Sai daqui, meu mano, que aqui você paga luteu Porque na verdade nessa aqui você sumiu Isso na sua casa eu te expus, não te ensino Já viu? Agora percebeu, só em cima de segunda Você sai dessa cultura que eu peço a bunda Não, não Eu vou fazendo aquela rima só por transposição Fazendo rap, bato no peito, boto com a locação Sem falar de tio filme, irmão, sem emoção Seu filme é antrostático, mas te falta atenção Então, eu só faço rima inteligente Não preciso gritar e fazer ela ser potente Pois a minha calma é a minha maior precisão Não vou gritar no ombro e me beber só pra ver a visualização Você quer gritar ou não? A sua rima erra Poderia tá no escuro Sem colocação Você hoje é o lanterna Ó, paro Já percebeu que aqui você não teve? Já viu meu anel de lanterna? Eu sou o verde Mas eu faço a rima Isso aqui é um artefato Lanterna verde Gira a tabela ao contrário Eu vou pro G4 Isso aqui é mais fácil Só pra você ter a ideologia Eu tô tranquilo Eu tô suave Hip-Hop Não é hipocrisia Mas isso aqui também tem dor Não é só flores Você pode tá lá no G4 Que eu vejo que são libertadores E aí? Você tá entendendo como eu vou fazendo? Aqui nesse freestyle seu fim não tá acontecendo Libertadores na quebrada Muto moleque pega doce e tá de touca Porque infelizmente é muitos juniores com doce Que trabalham numa boca Cê tá entendendo? Por isso que eu não falo no último assim não Repira uma ideologia, conteúdo E não fica astuto sem informação É certamente, mano Agora percebeu que é meu intuito De boca em boca Com veste eu salvo vários hundis E aí? Já viu o que eu tô fazendo? Aqui nesse freestyle cê não tá prevalecendo Mas o que te deseja? Você se é Zuna ou Sandy? Confie na bochecha Só pra você entender que o bagulho é louco Até brinquei Só fazendo minha rima da hora E agora é só freestylezinho Barulho no bairro no primeiro round Rapidinho, por ordem de quem começou Barulho no próximo mais DJ é a Luke Mil rounds Jurados 3, 2, 1 Mil rounds 1 a 0 Termina o recol Antes de tudo Rapês Não fumem aí fora Tá ligado? Aquele verdinho Não fumem, certo? Poucas ideias Aí Mil rounds de volta Antes de qualquer coisa Geral pra mão pra cima Geral, geral, geral Como se fosse Papai do Senhor Jesus Certo? Geral, geral Pra mão pra cima Desse jeitão Leslie I'm killing bitch Ei, ei, ei Faça aquela rima rebolada Assustando um improvisado Cê tá ligado que já não tem latrocínio Cê quer falar de libertadores Infelizmente esse campo Acaba sendo distermínio Tá no chico Fica sem ar Porque agora na batalha O palco virou o meu morro Tô ligado, meu parceiro O resto improvisado Cê sabe que na verdade Agora eu tô entendo o cachorro Vou morder o seu pescoço Tá ligado, truta Mandando minha conduta Agora eu chego na disputa Olha só, tem a vida de luta Eu vou chegando agora Eu tô fazendo a minha rima Agora nada de simples Eu olho nesse da saiz Quero ver toda a sua vertige E na moral mesmo Tá bom, mano, percebeu que as minhas ficam feio Cê quer falar mesmo de campo em campo Já que é campo e o seu filho tá no escanteio Meu mano, eu quero te falar pra você Ei, mano, sabe o que eu vou te falar? Estima o cachorro Conheço um cara que é na madrugada E veio pra te matar Pá Não percebeu que não tem levada Porque quando você volta no beat trap Mano, eu vejo que cê não faz nada Já percebeu, mano, o que eu faço agora? Cê sabe, né? Tá bom, cê tá perdido? Cê quer falar mesmo de cristal E nesse campo agora Cê fica impedido Chega o impedido Mas bateu a minha rima na levada Pode crer que eu faço gol de sim, tem Eu sou límpico Enquanto você é uma ouviada Cê é uma piada Você achei de graça Vou fazendo rima Tô tranquilo Na rima já de quilo Cê sabe que cê não traz aquilo Cê só tá Que piada é o que você fala? Mano, no freestyle cê quer fazer média Cala a boca que eu não sou piada Mas hoje é bala que nem se cometa Eu pego na rima Eu tô fazendo Mano, percebeu Que agora cê não consegue Porque esse freestyle é muito bom O seu não é Em geral, percebe? Cê não percebe Sabe que eu faço a minha rima Porque cê é vacilão Agora eu tô fazendo Se eu sou tua média Sou divino Hip Hop de fogão Vai por a explosão Em um barulho Cê sabe que agora Mano, no seu entorno É pequeno, até a fim de nego Mas nem na trindade Só pra sair do fã Certamente, mano Você tá falando agora Que isso aqui é de fogão Já te mato, mano Você é fraco na improvisação Você fala, mano Que esse Hip Hop é de fogão Eu esqueço de cima, mano Meu Hip Hop, ele é de fogão Tudo bem, pato Vou fazer na rima Que agora é inquiliente Na moral, acho que você Tá de topo É só rima Vava, roupa É pra o tempo E eu sou Nas Cubas E Cubas E eu vou pra Brás Sabe na batalha de MC Sou verdade Até eu sou a pistareira Na rima que eu sou da cara Certamente, mano Eu chego no frisfer Agora eu mato esse MC falso Esse cara quer falar de Braz Perdeu o round, mano É só um abraço Não percebeu Porque você não sabe nada Percebeu, mano Na missão Cê fala de Braz Pode ser Braz Mas eu te mato em qualquer instação Terceiro 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 Jurados 3, 2, 1 Terceiro round na casa Terceiro Terceiro Tem o gel Vamos pra cima A vibe mais cabulosa Que vocês já fizeram na vida O bavel vai ser eu louco Agora, certo? Quem começa? Raul começa e solta o bicho De relé Leiii Ai O Ai 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 Quem quer batalhar O 한국 do quê O quê? Quem quer batalhar O 한국 do quê? O quê? Sague, 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 sague Tem que matar na porta e do que? Sague, sague, sague Wow, 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 wow Vou fazendo uma rima, eu tô tranquilo, tô suado e já não tô de sonda O cara quer ser um forno, então vou fazer Bota fogo e ele volta redonda Vai embora, vai pra sua casa Cê sabe que na batalha eu boto um monotove O cara quer falar, quer botar campo Sou meu campo, o ministro de Gord Ponto maralho, trago, perguntei Mas eu vou ser grande, não é improviso O bota, os cara filma, aqui eu solizo Cala a boca, a truta diz, só não agilizo Toma, toma E o bagulador, eu tô suave Já passou o quarto perto, conta pra mim Que o bagulador é diferente, vai ficar na trá Quando você fala de fogão Eu te mato aqui na moral Quero que ele é um fogão Seu cara da levada é mil grau Percebeu a nada que agora, mano, que eu vou te falar Ai, travei Esse MC, acabei de matar Aqui no bagulador, eu tô chegando, mano Percebeu o começo de achando essa levada Cê quer falar mesmo, não te pistarei, mano Só que perceber que agora, mano, aqui você não sabe nada Fala mesmo, de meio Mano, eu não deixo pra depois Você fala que é bem de campo Aqui dentro do style e hoje eu te faço dois Passa dois Tô tranquilo, tô suave Ai, ai, é bem bom, tô tranquilo e tá legal Ai, o dia é um que quer ser mil grau Só se eu prestar um óculos na moral Ai você vai ficar com a sua mão Vai ficar na vontade, você quer um óculos? Ai, ai, neguinho Ai, neguinho, tô suave no caminho Acho que eu perdo o clima, ele vai vir ao clima Mata agora, mano, peça de cá, moleque Não fico cego, tenta ver, daí Vai ficar na vontade, você vai ficar com a sua mão Ai, ai, aguda, tem um bagulho aqui na moral O cara que fica chabão, eu sou sabota Olha só Dois mil grau Já tá violado, eu Já tá violado, eu Eu sou um sabão, tá dando o cuco da rota Meia, meia, zero Não vai ir lá Sabe como é que eu vou fazer Não, eu não deixo pra depois Mato no picado Porque tá ligado agora Mano, eu te instalo Feijo com arroz Não sabe como é que eu te mato Mas eu te instalo E você tá ligado Quem diria Me presta Esse ativo Você não tem perdão Porque tá fritaria Ele tá comigo Ai, ele quer sonar que eu tô de milpia Mas agora eu gostei a levada Eu prefiro ter mil casas e ter milpia Do que esse otário Ter de uma cara lavada Sua cara é igual lavada Mano, você tá ligado Agora Acabou os óculos Pra ganhar desse camarada Não precisa nem de ter Que toque o rango nem binóculos Mano Percebeu que agora Mano É que minha levada Ela é suja Eu nunca vou botar O meu pistalo E tá na vanderia Tá ligado Mano Eu tô esplana Esplana Mano Aqui o seu rima Ninguém ama Cara Que eu sou suja Mano Eu que eu tenho trama Caralho Cê é louco Cê é louco Cê é louco Essa foi a verdadeira Cê tá gravando Cê tá gravando Isso Pelo amor de Deus Aí Muita o barulho Pra essa batalha Pro ordem de rima Barulho, barulho Somente para quem gostou Da rima do Milhouse Barulho para a Joya Luke Jurados Três, dois, um Joya passando Certo Barulho pro Milhouse Rapaziada Barulho pro Milhouse Listen Mano Mano Big Abilhe Hot